Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Qual é o problema de tomar café todo dia? Qual é o impacto que isso tem? Na verdade, tem aí problema... aí é uma opinião pessoal, tá? Porque se você for pegar na ciência, a ciência tem muitos trabalhos mostrando que quem tomava café morreu menos do que quem não tomava café no sentido de câncer, de doenças inflamatórias. Porque o café tem polifenóis. Os polifenóis, eles são substâncias que inibem o radical livre. Radical livre é aquela substância que te enferruja. É como se fosse um átomo louco lá, querendo acabar com uma molécula. Então o radical livre é ruim. Quando a gente tira o radical livre, quando você tem um antioxidante, você ajuda o teu corpo a não envelhecer. Então os polifenóis, eles fazem esse papel. E o café tem polifenol. E muitas pessoas que tomam café tem uma dieta pífia. Tem uma dieta horrível. E o único polifenol que muitas pessoas tomam, tá no café. Então provavelmente esses estudos populacionais que mostram... Provavelmente não, sim. Quase todos os estudos populacionais que mostram que quem tomava mais café teve menos incidência de algumas doenças, eles consideram, não pela cafeína, mas pelos polifenóis. Porque nesses estudos incluíam o descafeinado. Então assim, tomar café todos os dias é ruim? Depende do ponto de vista. Se você não toma nenhum antioxidante, você não come fruta, não come blueberry, você não come fruta vermelha, você não come nenhum polifenol em nenhum nada, você não toma chá, você não toma chá verde, você não come cacau. Se sua alimentação é zero em polifenol, é melhor você manter o café, porque pelo menos vai ter um antioxidante aí. Agora, o meu negócio com café é a questão da consciência. Eu gosto de estar na melhor da minha proficiência em relação à minha cognição. E o café todos os dias me tira isso, porque quando você toma todos os dias, a sua dopamina fica no estado basal. Você não tem o pico de dopamina. E é no pico de dopamina que você tem os insights, que você tem a reflexão, que você tem a produtividade, que você associa pontos que você não tinha associado, que você tem a criação. Então eu preciso disso. E se eu tomo café todos os dias, eu perco esse brilhantismo. Além do que, o café pode te prejudicar, principalmente no sono. E dentro do sono, o sono não é simplesmente você, ah, fechei o olho e estou dormindo. Não. Existe um processo cognitivo que é realizado durante o sono. Durante o sono, você tem fases do sono. Temos quatro fases do sono, sendo que uma das fases chama-se sono REM, Rapid Eye Movement. Nessa fase do sono REM, e justamente o sono REM, ele vem como um outro milagre evolucionista, que o sono REM, na verdade, ele desliga a tua musculatura. E por que chama REM, Rapid Eye Movement? Porque você fica mexendo os teus olhos muito rápido, numa frequência muito rápida, porque o único músculo que fica ativo são os músculos dos olhos, os estrinos dos oculares. O resto você desliga, você apaga. Por que você apaga? Porque nesse momento você está sonhando. Nesse momento você está fazendo realidade virtuais. Se você tiver com a tua musculatura ativa, o que vai acontecer? Você vai se mexer, você vai ser sonâmbulo. Imagina a cidade de São Paulo inteira, sonâmbulo. E é só da besteira. Então nós temos aí, de uma forma de proteção, um mecanismo para desligar o nosso corpo enquanto a gente está sonhando e reorganizando as informações. O sonho nada mais é do que um processo cognitivo de reorganização de informações no teu cérebro, onde você se permite colocar conceitos, reorganizar conceitos, ressignificar conceitos, reconsiderar situações, confabular, fazer uma realidade virtual que talvez te faça um bem-estar, fazer uma realidade virtual que você passe um medo. O sonho, ele é muito importante para a sua vida. Quem não sonha à noite não sonha na vida. O sonho é muito importante para a tua rotina, é muito importante para você ter criação, muito importante para você sair do marasmo, do racional. É muito importante você sair da casinha, cara. Se você perde parte desse sonho, e a cafeína faz isso, e principalmente aí você tem que estudar a meia-vida da cafeína, tem pessoas que têm uma metabolização um pouco melhor e outras pessoas metabolizam pior, mas a meia-vida da cafeína é uma meia-vida longa. Pode ir de 4, 6 horas até pessoas que vão para 12 horas de minha vida. Então se você tomar um café meio-dia, quando você for dormir, você tomou uma xícara zona de café, quando você for dormir você ainda tem 25 miligramas de cafeína no seu cérebro bombando. E isso vai prejudicar o estado cognitivo, que é o estado do sono. E principalmente o estado do sono REM. Eu percebo, eu doso o meu sono toda noite com esse anelzinho aqui. Como assim? Esse anel, ele me fala todo o meu fluxo do sono, o que aconteceu no meu sono, vou te mostrar aqui um gráfico, ele fala exatamente quais foram as fases do meu sono, se eu tive mais sono REM, menos sono REM, etc e tal. Como que ele pega isso? Ele pega pela pele, pelo seu movimento, pelo seu batimento cardíaco. Essa noite aqui, eu tive 1 hora e 3, 17% da minha noite foi sono REM. Dormi 6 horas, tive 2 horas de sono profundo e 1 hora e 3 de sono REM. Geralmente, quando eu tomo cafeína pesada, eu tenho menos de 49 minutos, 47 minutos de sono REM. Quando eu passo de 50 minutos de sono REM, eu estou inteiro. Quando eu tenho menos de 50 minutos de sono REM, eu já fico meio zoado durante o dia. Quando eu tenho menos de 40, 40 minutos, cara, acabou o meu dia. Como é que isso te ajuda na vida prática, essas informações? Na verdade, me ajuda a entender o que atrapalha o meu sono. Mas, por exemplo, a análise é retroativa, ela não é proativa. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu não olho o quanto eu dormi de manhã e falo assim, hoje o dia ferrou. Eu não faço isso, isso é um efeito nocebo. Então, se eu fizer isso, putz, cara, não tive nada de rezo à noite, putz, já estou me sentindo mal. Gente, eu vou desmarcar a minha agenda. Não, eu não faço isso. Porque, querendo ou não, cara, nossa mente é muito vulnerável. Então, se eu fizer isso, eu vou fazer um efeito nocebo. Então, quando eu percebi que eu não dormi bem, eu não vejo no dia. Eu vejo só no final do dia. Eu não vejo no dia, porque senão eu fico preocupado. Paranoico. É, paranoico. Então, o que eu faço? Eu pego os dados de observação. 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 Tchau, tchau.